E aí, meus amigos quadrilheiros, eu sou o Bruno Cera da Toma do Quadrezico, estamos aqui em Belo Jardim, meu amigo. Vai começar a trilha do gavião, já a turma do quadriciclo já está se organizando aqui, já tem jipe no meio aqui da pegada. Aqui ao fundo, a barragem, meu amigo, o cacete vai comer a partir de agora, papai! O bicho pega! Está aqui! O verdinho mecânico está aqui preparado para a guerra. Vamos embora, uma parceria aí da Equipa Quadra, sua loja de peças de quadriciclo. A gente vai fazer aqui a trilha do gavião em Belo Jardim, papai! Ah, estou esquentando o motor já, viu? Olha! Aqui o bicho pega! Vamos embora! Barragem do Binturini! Coisa linda! A trilha começa por aqui, viu? A turma já está ali embaixo, ó. Vamos embora! Vamos embora! Fim! Se inscreva no canal. 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 E... 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 Tá complicado... Essa raiz aqui é que tá pegando tudo, ó... Se ele subir aqui, ele vai... não vai não, não vai não, ele não vai não, tentei subir de ré aqui também mas não vai não, eu estou sozinho porque a turma ficou para trás, eu vou voltar agora isso é Belo Jardim, meu amigo, trilha técnica aqui chegamos aqui no Amparo, eu tive que voltar porque o caminho era muito estreito na mata e agora eu vou cortar um caminho para poder voltar para Belo Jardim, mas vamos embora até aqui valeu muito, trilha muito técnica aqui em Belo Jardim, meu amigo, é caceta a gente está aqui em Amparo, o ponto de apoio aqui da trilha infelizmente, como eu não conheço o caminho e tem poucos quadriciclos, eu vou ter que voltar mas ainda volto aqui para poder mapear essa trilha e fazê-la todinha, meu amigo, é caceta, vamos embora pois é, meus amigos é pau acabamos aqui agora a trilha como vocês viram, eu tive que voltar na metade do caminho porque não passava quadriciclo mas eu ainda vou voltar para fazer aquela trilha, meu amigo agradecimento especial aí aqui para a quadra, a maior loja de peças de quadriciclo do Brasil que está junto com a turma do quadriciclo então está aí, trilha técnica aqui em Belo Jardim, meu amigo, cacete com o meu trilha do gavião, tamo junto se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo não se esqueça de curtir nossa página no Facebook nos seguem no Instagram e como é de velha costuma, se for na quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança é importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma posição que foi ok? um grande abraço, até a próxima fui! fui!